Pior, Arthur, pior do que perder pra mim é saber que Tiaguinho, Gabigol e Neymar torcem por mim. É a morte horrorosa sua. E Juliette segue provocando o Arthur. Ela disse que o Gabigol, o Tiaguinho e o Neymar torcem por ela. Ela provocou ele com esses artistas porque sabe que o Arthur ama Tiaguinho, Gabigol e o Neymar. Então ela tá provocando, zoando, falando que Tiaguinho, Neymar e Gabigol torcem por ela e gostam dela. E realmente aqui fora eles já deram várias dicas, várias tweetadas falando de Juliette, torcendo por Juliette. Porque a Juliette conquistou o Brasil todo. A Juliette tá famosa até internacional. Esse dia a Juliette tava falando da atriz Thalia, da Maria do bairro. E ela respondeu, reagiu, querendo cantar também com a Juliette. Juliette tá muito famosa. Luan Santana, quer cantar com ela. Marília Mendonça, a Fly do BBB 2020. Ixi, tem um monte até Israel e Rodolfo. E aí, gente, comenta aqui quem você quer ver a Juliette cantando ao lado, junto. Quem, que artista, que cantor você quer que a Juliette canta junto? Deixa aqui embaixo nos comentários e deixa aquele super like.